Pronto, felizmente, a Esquilhinha. Esquilhinha invadiu a casa, mano. Pegou um negocinho, tá dando fuga. Miliante invade a casa, pega o bagulhinho, tá dando fuga no cantinho da janela. Da porta, não conseguiu passar com o pacote. Não consegui. Ó, o desespero do miliante, não consegue sair com o produto do roubo. Aí, seu fedidinho. Começando mais um Pet é Massa. Olha só, e hoje, daqui a pouco, tem repórter Pet no Pet é Massa com dicas incríveis. Fica ligado aí, vai se inscrevendo no canal, deixa o seu like, acompanha aí, dica pra moçada aí. Charafinho no Pet é Massa. Roda o VT, vamos curtir os bichos aí, galera. Ah, esse negócio é na hora, luzinha, cara, os gatos ficam loucos, grudinho. Olha, subiu tudo. Caiu, rapaz, que da hora. Esquilinho, cara. Esse esquilinho tá doidão, mano. Tá correndo de um lado pro outro. Olha os gatinhos aí. Esses gatos vão aprontar. Gato sempre apronta, mano. Tá derrubando o sofá, que que é isso? Caiu a bufada. É um colchão, caiu. Olha o esquilinho doido aí. Falei que esses esquilinhos... Ai, meu Deus, que inquietinha na castanha pra ele comer e ficar doidão assim. Ah, tá vendo? Tá vendo? Sai daí, bichinho. Vai morrer tonto, mano. Os anjos de tento rodar. Passa mal. Vai dar um gomitão aí. Tá doidão? Vai pular pra cima, atenção. Ih! Falhou. Falhou, filho. Pronto. Esquilinho. Esquilinho invadiu a casa, mano. Pegou um negocinho, tá dando fuga. Minniante invade a casa. Pega um bagulhinho. Tá dando fuga no cantinho da janela. Tá bota. Não conseguiu passar com o pacote. Não conseguiu. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Muito bom. É um joguinho. Tem uma maçã lá em cima. E tá... Ixi. Ah, 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 ah. 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 E gato e banheiro não combinam, né, meu? Que eles não gostam de água. Olha o desespero caí. Cadinho? Um cavalinho. Um potrinho. Eita, trombou na mãe. A mãe da mãe. Ah, o pato louco, velho. Pra vocês falarem que pato não é louco. Aí, ó. Pensa o pato louco. Tá comendo ração direto do balde. Sai daí, patinho. Ah, ah. É o pato da hora. Ah, ah, ah. Pulando dentro do balde. Ah, o gatinho de bonitinho. Que aliviou. Ele queria pegar o Bija-Flor, aí o gatinho correu, cachorrinho para dentro, foi um erro de cálculo, um bodinho pulou dentro da lava-louça, adorei, nossa, o bodinho é muito fofo, a torrada ficou pronta, o gatinho se assustou, o gato maluco pulou ali na mesa, não conseguiu, a bola, lá vem o doguinho louco, pulou, uau, vai que é tua, safaré, encaixando na leve, muito bom, o que é isso aí, cavalinho na casa, nossa, é um cavalo móvel, é uma casavalo, cara, que da hora, é a casa do cavalinho, muito bom, se ele quer levar tua casa para qualquer lugar, ele leva a casinha dele, que bonitinho, a casinha do cavalinho, e agora nós temos o recado do nosso Repórter Pet, aqui no Pet a Massa, é com você, vai lá. Fala, xaropinho, eu estou muito feliz porque hoje tem dica do Repórter Pet, então roda a vinheta. Fala galera, Repórter Pet na área e vou dar mais uma dica para vocês, chegou um animalzinho em casa, ah, que delícia, que alegria, vamos todos curtir, mas tem que tomar cuidado, a primeira coisa que a gente tem que fazer é levar ele no veterinário, é isso mesmo, tem que levar ele no veterinário, tem que dar todas as vacinas, tem que vermifugar o animalzinho, ver se está tudo em ordem para ele viver feliz com a sua família, então, lembre o papai e a mamãe, assim que chegou um animalzinho, papai, mamãe, tem que levar no veterinário. Essa foi a dica do Repórter Pet de hoje, valeu! Voltando com o Pet a Massa, vídeos engraçados de pets de planeta inteiro, todo o planeta está aqui no nosso programa, roda o VT, vamos dar risada e curtir esses bichinhos, um mais fofo que o outro, gatinho doido na fruteira de casa, olha lá, que que é isso, é podre, é só recorrer, nossa, bicho indefinido, esse aqui é engraçado, esse é feio, esse é o peru, mas é legal que o peru... Agora os peru que invadiam a casa, sai daí peru, sai daí celular, sai aí, peru, oh peru fedido mano, que que o peru está querendo fazer? Uma mistura de galo curubu de peru, o gatinho tentando por aí em cima da mesa, e ele quer entrar em cima... subir na mesa por baixo, meio difícil, gatinho e aquário não combina, Eita meu deus do céu, caí dentro da quara, é um gato nautibolá, é isso, é muito bonitinho velho, caiu, muito na quara, acho que eu vou dormir aqui nesse cantinho, vou ficar quietinho aqui tirar um cochilo, o que é essa corda aqui, não estou entendendo nada dessa corda aqui mano, não vou ficar aqui não, vou sair daqui, vou levar essa corda comigo, ai, eu fiz essa corda meu deus, alguém me tira da frente, entendeu, você acha que vai dar certo isso né amiguinho, vou contar até 3 para cair dentro da piscina, 1, 2 e 3, tchau amiguinho muito bom, muito bom, muito bom, adoro bichinho, molhou tudo, gato e água eu não comi né, olha um calango que é um camaleão, camaleão, eles são super ligeiros né, como você pode perceber, estou super rápido, chega a dar sono né, eita, me chega a cair, tchau amiguinho, tchau, que que é isso aí, uma chinchila, chinchilha da hora cara, é quase um choropinho, olha que é, caiu o cachorrinho, tadinho, aí cachorro, esse bicho doido, esse é o doido, esse é o doido, esse é o doido, esse cachorro vira-lado que quer derrubar tudo, consumir todo e tanto, ele quer dominar o mundo, olha cachorro, eita, bicho louco da peste, segura o doido, não sobe aqui amigo, você não percebeu, não percebeu não, é isso aí, esse foi o Pet é Massa com o xarapinho e o repórter Pet, fica ligado aí, se inscreva, compartilha, manda para todo mundo, Pet é Massa é só aqui, rapaz!